O vídeo de hoje vai ser... Cortina de emojis! Então, peguei uma folha de papel sulfite e desenhei alguns emojis. Pra ficar assim bem redondinho, eu usei fita durex, coloquei aqui no formato, fiz o molde e depois olhei no meu WhatsApp e desenhei esses emojis. Então, aí agora eu vou recortar eles assim, ó, pra poder começar a fazer a cortina. Aqui, terminei de recortar todos aqueles emojis que ficaram super fofos, ó. Vou mostrar alguns. Tem vários e eles estão super fofos. E aí, aqui eu vou usar uma linha de costura. Não dá pra ver no vídeo aqui, ó. Mas eu tô usando uma linha de costura. Mas você pode usar também um barbante. E aqui eu vou deixar um espaço e vou começar a colar... A colar os emojis. É assim. Você coloca aqui o emoji. Aí vira de costas ele e coloca... Coloca um durex. E aí ele vai ficar pregadinho aqui na linha e vai ficar vários aqui. Eu vou colar esse aqui e já já mostro pra vocês. Ó, o barbante está aqui. E eu vou ensinar aqui como que cola. Caso, quando eu tenho falado, vocês não tenham entendido direito. Aqui. Escolhi esse aqui, ó. E aí eu vou posicionar ele aqui no barbante. Vou botar ele embaixo do barbante. Vou pegar um durex e colocar aqui. E prontinho. Ele já tá colado. E assim eu vou fazendo com os outros. Então, vou ensinar colando mais um, tá? Pra vocês pegarem bem. Vou escolher outra aqui, chorando. E vou colocar aqui embaixo. Vou pegar uma fita e colar. Peraí que eu vou pegar a fita. Aqui. Aí agora eu vou colar no barbante. Em cima e prontinho. Aqui eu já fiz o primeiro cordoninho. Aí eu vou cortar aqui. Pronto. Esse aqui já está feito. E tá super bonitinho. Aqui como ficou o cordãozinho. Aqui o nerd. Esse aqui. Esse aqui rindo. Esse bravo. E esse chorando. Ficou bem bonitinho. Bem bonitinho. E assim você vai fazer com os outros que estão aqui, ó. Você vai fazer do mesmo jeito com o cordão. E vai ficar super lindo. Um beijão. Só cuidado quando for guardar pra eles não embolarem. Porque se embolarem não vai ter mais jeito. Beijão. E assim você vai fazer com o cordãozinho. E assim você vai fazer com o cordãozinho. E assim você vai fazer com o cordãozinhozinho.